Quando eu te pegar Música, animação e claro, muita paquera Seja no sobe e desce das ladeiras, no meio da rua ou do bloco Não é difícil encontrar os famosos beijoqueiros Tudo depende das pessoas que aceitarem, né? Porque senão a gente vai fazer estilo ladeira de Olinda Passou, a gente olha, vai beijando Se for bonito, se for bonito, a gente vai pegando que não tá nem aí Carnaval tá aí pra isso, pra se divertir, pra beijar Pra fazer o que você mais entender Mas nem tudo é só alegria Os especialistas explicam que várias doenças podem ser transmitidas Através desse contato A mais comum é a mononucleose infecciosa Também conhecida como a doença do beijo O sintoma principal é febre alta Dores na garganta Até com placas nas amígdalas E aumento de gânglios na região do pescoço Também vem associado muita moleza no corpo A faixa etária mais acometida por essa doença é a adolescência, adulto jovem Outras infecções como herpes, o famoso sapinho Além das viroses, podem ser transmitidas Por isso, é bom tomar cuidado Evitar, por exemplo, utilizar talheres, copos Compartilhar esses utensílios com outras pessoas Isso, às vezes, no carnaval, por exemplo Pode ser mais comum, né? Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo é na base do amor